MÚSICA 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 Rapaziada, passando aqui só pra avisar, mano, que hoje, às 8 horas, no horário de verão, vai ter live na Twitch TV. Então cola lá, o link tá aí na descrição. Mano, eu vou dar uma jogada lá, vou bater um papo com vocês. E é isso aí, mano. Eu te espero lá e fiquem aí com a gameplay. Houston, chegasse a 350 likes, eu ia trazer um gameplay com ela aí, cara. Vocês sabem, mano. Eu prometo, mano. Já é, tá ligado? Já é. E eu entrei em uma fortaleza aqui. Uma fortaleza já tava andando, tá ligado? Vamos pegar aquele leque ali. Uma fortaleza já tava... Eita, caramba! Não, 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 não. Boa. Boa, boa. Pega, pega, pega. Vem, puxa aí, puxa aí. Vem, vem, leque. Vem, leque. Mentira, mano. O leque some, tá ligado? E, cara, eu até perdi o que eu tava falando, mano. Mas, galera, é isso aí. Eu, sim, eu entrei em uma fortaleza que já tá em andamento e tal. E eu quero agradecer aqui ao mano americano, que foi quem prestou a conta aí. Americano, valeu o leque. E vamos por aqui, mano. Vamos por aqui, ó. O bagulho é surpreso, tá ligado? Isso, pega. Meu Deus. Meu Deus. Que nubada. Mas, galera, é sério, mano. Eu dei andando... Dei uma jogada com essa arma. Eu pensei que eu ia bater, mano. Eu dei... Fui andando... Eu... Quase... Mano, vai sair mais não, mano. Eu dei uma jogada com essa arma, tá ligado? E, cara, falar a verdade a vocês, eu não gostei. Ó, vocês podem ver o tanto de tiro que eu dei nesse cara. É isso, mano. Isso que me deixou... Meu Deus, cara. Essa arma não é pra estar no mercado negro, mano. É sério. Isso não é arma de mercado negro. É muito pouca potência. Mesmo ela sendo uma submetralhadora, galera. É sério, velho. Mano, é muito tiro pra pouco dano. Sai, leque. Muito tiro pra pouco dano. Eu fiquei... Mano, eu fiquei decepcionado quando eu peguei ela. Eu pensei que, sei lá, era uma arma muito da hora, tá ligado? Só o massa dela é que ela sai fumaça quando atira. Só isso, mano. Foi o que eu achei, tá ligado? Dá a cara, leque. Dá a cara, leque. Ah, mano, não. Ó, ó o cara ali tava. Não, tá certo. Tá certo. Vamos ver se a gente, pelo menos, pega o ex pra deixar um bagulho bonito, né, na gameplay. Ah, meu Deus. O cara radece. O cara pula, raca o control. Apertando o control. Ele tá aqui e vai morrer. Oxi. Eu vou por aqui, mano. Ataque surpresa. Ataque focão. Ataque focão nada. Os caras me viram aqui. Meu Deus, cara. Meu Deus, esse moleque tá cagando, mano. Na moral. Ataque danada. Aí vem os dois, vem os dois. Olha, mano. Olha o tanto de tiro pra arrancar só esse do moleque. Toma, mano. Aí tu vem já invadendo a base. Aí, assim também não, leque. Assim também não. E, galera, eu tenho outra proposta pra fazer a vocês aí, mano. Se essa gameplay chegar a 350 likes de novo, próxima gameplay eu faço da tão sonhada, mano. E tão linda. M14 EBR Natal. É isso aí, mano. Que voz foi essa, mano? Mas, beleza. Se essa gameplay chegar, deixa aí teu like que eu faço assim. Vocês sabem quando eu prometo. Eu faço. E me tiro. Eu pensei que outro cara não tinha me visto. Eu meio que tinha dado um migué nele, tá ligado? Um pitú. Mas não colou. Cadê os caras, mano? Cadê os caras, mano? Agora começou... Mano, cadê? Cadê? Ó o cara lá. Ó o cara lá. Sai isso, mano. Tirou uma HP todinha, mano. Ó, quantos tiros... Mano, é dois tiros na cabeça. Agora foi dois. Eu ia voltar. Sei que eu tava com o granada, mas eu não tava com o granada. Vamos por aqui. Vamos tentar pegar o esse, galera. Vamos tentar pegar o esse. Eita, o cara já me viu. Se eu pegar pelo menos um, já é lucro. Peguei nenhum. Eu tô com 19 de HP. Ah, meu Deus. Vamos entrar assim, mirando na cabeça. É, pelo menos. Um já foi. Um foi e um... E já foi lucro, mano. Poxa, o moleque aqui atreendo no carro. Oxe. Ah, esse moleque tá de wall. Esse moleque tá de wall. Vocês viram o nome do cara, mano? Passou o nome do cara aqui na mira, mano. Isso. Boa, leque. Boa, mano. Já vamos pegar... Ah, deixa eu ver o esse, mano. Dois kills pro esse, mano. Vamos, mano. Vamos, mas a gente consegue, velho. Não, eu tenho fé que a gente consegue. Vamos lá, velho. Vamos lá, mano. Vamos lá. Ó o cara ali. Ah, meu Deus. Me tira, me tira. Não mata, não. Boa, boa. Cadê o cara? Boa, pegamos. Recarrega. Dá o reload, dá o reload, mano. Cadê? Vem, 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 leque. Vem, vem, mano. Vem logo, mano. Então, a festa agora. A festa, mano. A festa de lá, mano. Só dois, só dois de lá, mano. Ah, mano. O moleque se ligou. Mas já colamos no Ace, velho. Já colamos no Ace. Galera, se essa gameplay ficar pequena, mano, desculpa. É porque eu tô... Eu tô ultimamente, tô muito corrido com as paradas da escola, mano. E eu tô tendo que gravar isso aqui rapidão, gente. E eu travei... Ah, mano. Travei na porta, velho. Não, eu não vou perder o Ace, não, mano. Vou perder o Ace pra esse moleque, não. Vai, vai. Taca a granada lá. Vai, mano. Oh, mano. Que vozinha foi essa, mano? Tô de Ace ainda. Pega um outro aqui já pra garantir mais ainda o Ace. Vamos pegar mais um, mais um. Botou três. Pronto, já garantiu um bocado, mano. Pegamos aqui. Pegamos aqui. Vem. Isso. Na faga agora pra fechar, mano. Faga pra fechar. Ah, mano. Quase que fecha o combo, velho. Tomara que os caras não kick. Porque, mano, saiu um multi-kill. Os caras kick. Eu não sei como é que eu fiz multi-kill com essa arma. Essa arma que eu falei tão mal dela. A bichinha. Pegamos outro aqui, mano. E, galera, tá chegando ao final aí da gameplay. Então, se você gostou, deixa teu like aí. Lembrando que se esse vídeo chegar a 300... Quase que não sai, tá ligado? Se esse vídeo chegar a 350 likes próximo à gameplay, eu faço aí da M14 e BR Natal. E, cara, vocês sabem, mano. Se... É nóis. É nóis. Vocês deixam aí os likes e eu faço a gameplay. Meu Facebook, meu Twitter tá na descrição. Quase que também não sai. E, cara, é isso aí. Se você ainda é novo, se inscreve. Tô opinando aqui de Eagle. Vamos fazer aqui um negócio aqui, ó. Um dedão bonito. Sai do respawn. Sai do respawn. Leque. E é isso aí. Falou, gente. E aí 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 Tchau.